Música de Renan Pereira, Leandro Fabe Gravada pelo Compromisso Certo, pro grupo 100% Minha vida é viver pra você Sentimentos que afagam de emoção Como o vento que vem sobrar no mar Me levando de encontro, a minha paixão Ou no lugar onde eu fui, aí sim, eu nem mesmo sei Fui andando sozinho, sem ter aonde ir Pois me encontro calado, paixão, com o pensamento em você Nossos corpos agentes, unidos, foram só prazer Como pense fora d'água, não me entreguei Fui além do infinito, só para te ver Como as belas pedras, esse abandonado cai Como sobe a lua, nosso amor não se disser Como sobe a lua, nosso amor não se disser Sobre as ondas do mar, meu amor não se disser Minha vida é viver pra você Minha vida é viver nesse mesmo som Cadê você? Cadê você, meu amor? Minha flor, meu bem querer Cadê você, doce paixão? Vem alegrar meu coração Quem sofre tanto por querer Querer somente amar você Cadê você, que é a luz que me seduz no anoitecer Cadê você, que com o prazer do amanhecer Me fortalece, aparece Preciso tanto te encontrar O teu corpo É o mar que eu quero me afogar O teu cheiro É o ar que eu quero respirar Ver com o teu fogo me queimar De amor Ó meu amor, meu grande amor Meu desejo do teu lado É amar e encher amado Te achar e me perder Me entregar pra esquecer Essa vontade louca Que hoje eu sinto de você Meu bem querer, meu bem querer Meu desejo do teu lado É amar e encher amado Te achar e me perder Me entregar pra esquecer Essa vontade louca Que hoje eu sinto de você Te quero Pode o mundo se acabar Te espero Não me canso de esperar Não quero Ver meu prato sufocar Te espero Não quero Não quero Quem dera Se no lindo alvorecer A primavera Em meu peito florescer Quem dera Te mostrar Vou te mostrar Sem sensatez Pra esperar Mil razões a vagar Mil canções pra sonhar Com esse amor Com esse amor Com uma fonte de certeza Com um encanto Que beleza Vibrante emoção O amor no coração Cheguei a conclusão 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 Que nasce um dia de sol Adormece o nosso amor, que tanto se entregou Nessa noite que passou, a lua brilhou bem mais No canto dos imortais, ganhei um interço E aí, todo amor que se quis ir visir Fez um todo pra mim e pra ti Vamos conseguir, tanta felicidade faz O tempo demora bem mais É só olhar pro seu viver Vai clarear, escurecer Vamos usar, se perceber E a nossa luz é o que nos faz viver E quando o dia amanhecer Vai clarear, escurecer Vamos usar, se perceber E a nossa luz é o que nos faz viver Já estamos, meu compadre? Então vambora! Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicávelmente O garçom, me traga por favor Outra gelada, mais um quente Que eu resisto por conta Pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Pois eu não volto pra favela Eu vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Esperar a saudade bater Pra me tornar, pra resolver Tenta me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Tenta me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Meu amor, se fosse assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O cirúme é um veneno Não se encontra lenitivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor E nossos gritos tão aflitos e povo Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais fureza, mais frazer Mais amor, mais união Mais onde eu termino aqui Eu vou partir Mais onde eu termino aqui Eu vou partir Mais onde eu termino aqui Vem pra ficar Vem pra ficar, amor Esquece de uma vez solidão O amor te atendeu e disse Pode ir entrar E aqui já não há Sofredor De amor De amor Pode sentar Por favor A tristeza como um veio voltou Quem ama, mantém a senha Chame o vocal Faz o coração Se entregar Felicidade chegou Sorriu E a saudade deitou Dormiu E me prepara o jantar O vinho pra esquentar E abre o velho sofá Depois do mesmo café Chame Papo de homem e mulher Foi Penetra no meu olhar E deixa o bicho brigar E lalaiá lalaiá Laiá Lalaia 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 Ontem Eu virando uma galveta de repente Vem de cara com a saudade Em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava Pois é Parecia já que adivinhava Já nos Lalaia Que não mais a linha Sendo nosso amor Parecia que já pressentia a dor Pois não verso mais Desde que a história Atrás Que eu lhe tenha na memória Sempre, 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 sempre o mais A foto ao mar É aquele amor Que o tempo engaventou Ao lado de um sachê Me trouxe até você E o filme que passou Espero que você seja feliz Como eu sou O filme que passou Me diz Mas sem você Só hoje é que eu pude entender Virar Trocando, organizando o que falar Se nem inimiga quando me encontrar Cruzando o vale só pra me abraçar Cruel, sem dor, seja que for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender e me enxergar Me confiscar Vamos Me confinar no amor Me interrogar no amor A liberdade, amor Vem o alvará Guarda então que serve a liberdade Que liberdade faz minha vontade Me deixa conquistar 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 Oh, puta que pariu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem tá gostando pode botar na palma da mão que não paga nada não, tá? Muito obrigado Lembrar alguns sucessos que a gente gosta Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei E não me vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder no grande amor Mas alucinado eu fiquei Quando eu ligo me desci Que encontrei o que é que tem Estava escrito no papel de mão Foi o que arrasou Não me procure Não me procure Não somos senhores Se me conhecer Sentir uma vontade Estava de louca de querer você Seria bom demais Que bem me faz Você Que bem me faz Você Você Mais um clássico Nosso lar Vamos pra voar Laia Laia Tu vem Com cheiro de saudade E com cheiro de saudade Vem Feito a Feito a defesa Feito a defesa Laia Laia Sente o delirio dessa Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Queria não ter com quem conversar É com uma saudade Que quer me ver E diz pra eu não te procurar Mas aqui estou Vendido amor Vendido pra ficar E depois o que eu disser Ele me perdoa se quiser Mas Não vai voar e agora não Por enquanto empresta seu perdão Veja que está tudo bem Que Não há ninguém Me faz tão bem Acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui Nada mudou E sem querer Deixa eu pensar Que me aceitou Ou que talvez Eu sinto agora o que eu vou Vendido pra mim Pra que eu viva Minha sorte oferida Alô Projeto Pagodeu Vendido pra mim Pra que eu viva Não sou infeliz assim Vendido pra mim Pra que eu viva Não sou infeliz assim Vendido pra mim Pra que eu viva Não sou infeliz assim Mais um clássico Que a gente gosta Logo, logo assim Que eu puder Vou telefonar Por enquanto Tá doendo Enquanto a saudade quiser Me deixar cantar Se eu não Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir Pra qualquer lugar Fica feito um pé Sem vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nem no pensamento Vou falar nem não Daqui a mim Encontrei manéu E você esqueceu Hoje vai que o barco Desapou Nessa que meu barco Se perdeu Ele tá gravado E só você E eu Aí quando o barco Desapou Nessa que meu barco Se perdeu Ele tá gravado Só você E eu Só você E eu Só você E eu Só você E eu Só você Hoje eu não quero ver ninguém chorando Se rebaixando Pra solidão Quero uma luz Nesse ambiente Sempre acesa E um perfume De champanhe Solto pelo amor Cantar Ah, meu doce bar Sei lá Sei lá Sei lá Por essa razão Meu coração Precisa estar em festa Há muito tempo A solidão me reza Sei lá Sei lá Amor Se mereço sofrer Sei lá Se fiz O merecemos Mas a alegria Que é trocar De bem comigo Que sou capaz De apostar Se for preciso Um bate-papo De amor Ninguém sai vencedor Pra que trazer Pra mesa de sabor Vem Vida Mais outra Amor Deixa banhar Eu pago Se for falar de tristeza Não vai sentar Nessa mesa De bem-me dar mais um trago Deixa banhar e eu pago Perdona E a minha barbura Hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Só não vai revelar O quanto foi ruim Eu não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu um amor Que estou de incontestem Com uma porta de dor Mas não foi por maldade Você pode esperar Essa felicidade te amará Alô, te amarelo, mano! O que sabe o amor Que vem a brincar Pra vida inteira Mas é sempre o que espera Dá pra chegar Essa felicidade um dia virá Alô, beaguinho! O que sabe o amor Que vem a brincar Pra vida inteira Mas é sempre o que espera Dá pra chegar Fazer o seguinte, deixa só uma batucada, batucada Não tem como falar de samba velho Se não falar de fundo de quintal, né, Januzi? Mais um samba que eu vou cantar Com o pagodão terça-feira Quando eu chegar lá Quer ver? Bota só mais cinco centavos Aí, aí, aí Rafael Dá menor, dá menor Daniel, por essa tu não esperava, meu companheiro? Responde, se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumo da indecisão Por onde Mandarão as batidas do seu coração Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Quem em casa, Natal Se esconde Caminhos sem rumo da indecisão Por onde Mandarão as batidas do seu coração Nas rodas do seu céu Nas o vento do mar Do a água ou do mel Do céu ou do luar Não faço prazer Não triste sorrir Não ser ou não ser Não ir ou não iré Não chore ou legal Não beijo imortal Meu bem, bem ou mal É o melhor de sentir Bora de fingir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Gostar Bora de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa te amar Diz sim Vou me entregar Não sobe Paga o desamor Não ronde Quando perguntar Responde Deixa te amar Diz sim Vou me entregar Não sobe Pra que eu te salva Não ronde Quando eu perguntar Faz um lá maior pra mim Lá maior, lá maior, lá maior Nessa minha trajetória de samba Quando eu tocava o percussão O primeiro compositor de samba Que eu tive a felicidade de acompanhar Tocando surdo Lá no quintal do Bruno Benó A venda na cerâmica Na casa dele Foi um cara chamado Zé Roberto Um dos samba mais bonitos Que esse cara escreveu Esse aqui, ó Vai pro ré maior, ré Isso é pra te ver sorrindo Eu sou capaz Até chorar Mesmo sem merecer Te perdoar Eu vou me entregar de verdade Nas certezas Encontrar O caminho da paz E com você Viver A mais sublime paixão Que faz qualquer coração Sonhar E acreditar E acreditar E desatando o nó A vida vai ser melhor Pra nós Pra nós Por mais Que você Diga não Pra mim No fundo Eu sei que não é bem assim Pois o senhor É o causador Da dor Da dor Vai ser E tudo isso Passará Se os meus sentimentos Confiar O nosso fogo Vai ter mais calor Amor Quem tá gostando Pode bater palma de novo Que a casa agradece Bora E da dor 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 Vem pra me ver feliz, joga fora essa dor Esse nego te ama, vem pra perto de mim Qualquer coisa me chama, tá difícil de esconder E já sou parte de você Sei que é uma doce amizade, mas ajuda a entender Se o que sinto é verdade, tenta me convencer Que não sente saudade, se provar meu prazer Se provar minha boca, paga pra mim Dizem que os deuses sentem sabor, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado amor, paga pra mim Dizem que os deuses sentem sabor, quem vai saber? Santo, secreto, sagrado amor Rua da vida lada vida Rua da vida lada vida Rua da vida lada vida, la galera Descobri que todo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada Em um caminho assim É por aí, pode crer O sol renasce a cada amanhecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz o encanto se quebrar Faz oer, faz chorar A gente tenta aceitar O frio dessa solidão É impossível superar E acabar o coração Minha cabeça dá um nó Mas não segura a emoção Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Reconheço o amor, tenho preço Eu mereço e vou ter que pagar Do amor eu vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me entrego ao amor e me apego Não nego quando eu te encontrar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Reconheço o amor, tenho preço Eu mereço e vou ter que pagar Eu vou ter que pagar Todo amor eu vou ter que pagar Eu me entrego ao amor e me apego Não nego quando eu te encontrar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Tanto tempo a luz acesa Mas sei que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo chá de estrela Aproveite para vê-la Tô piscando o céu e desabará Só me resta uma certeza É só me que tá Vou Não é mais a dor chamada Não é mais o meu castelo colorido O fim do sonho destruído Minha paz diz de nada Nada que eu possa fazer Parabéns de prazer Vou deixar de ser eternizado Mas só saber que a vida fez Nossos mundos diferentes Mas a vida chega em frente Que na deus que eu me acostumi Qualquer... Alô, Carlinha! O motivo de discórdia é você, Carlinhos Aos seus... Ou quem sabe outros carinhos Que na deus que outros carinhos Não me lembre que é o seu lance Chega Itaguarim, Itaguarim Com o amor Isso, hein, compai? Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer de amar de mais Vivendo juntos a mesma paz Nossa É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar e não duvide O ponto é grandível, meu amor Se a natureza destina o sol e a lua Nossa pureza se considera Toda a paixão Do coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer de amar de mais Vivendo juntos a mesma paz Quero ter o tempo Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter o tempo Quero ter o tempo O mundo pode até parar e não duvide Do quanto é grandível, meu amor Se a natureza destina o amor Se a natureza destina o sol e a lua E o amor Nossa pureza destina o sol e a lua Nossa pureza destina o sol e a lua Nossa pureza destina o sol e a lua Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter você O mundo pode até parar e não duvide Livre pra sonhar Livre pra sonhar No perfeito amará Se você quiser voltar a ouvir O nosso amor virá Uma canção Pra tocar no gás e na TV E a gente vibrando de emoção Mais uma vez Nossos corpos se encontrando Eu vivendo pra ti E você vivendo pra mim Nunca veio amor assim Dessa doce maneira Então vem reviver Nossa série é brincadeira Então farei Farei pra você A mais linda canção Essa nova canção Vai fazer nosso amor florescer Dentro dos corações Dentro dos corações Dentro dos corações Nosso primeiro grupo de pagode Chamava-se Grupo Vale Mais A gente saiava lá no Santa Rita Em cima do Campinho de Ceará Onde infelizmente aconteceu o incidente com o nosso amigo Só que essa era uma das músicas que eu mais gostava Olha, olha lá, olha a ilha da felicidade Na cidade numa esquina da saudade Vai, olha lá, olha a ilha da felicidade Que eu mais gostava Que envolve o coração Então vamos, vamos lá Esqueça tudo Que não pode, pode avisar O amor que eu dou só pra você O que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer amor Amor, vamos nos completar Vamos surgir daqui Vamos encontrar Rapaziada, olha a ilha, olha a ilha, vambora Olha, olha a ilha, vambora Felicidade, ao fim, ao fim, ao fim, ao fim Da saudade, lá E no ar, um cheiro de paixão Que envolve o coração Então vamos, vamos lá Esqueça tudo, que não pode, pode Acreditar no amor, eu dou só pra você O que pode acontecer Eu quero te encontrar Pra gente namorar Vamos fazer amor Amor, vamos nos completar Vamos surgir daqui Vamos encontrar amor Vamos encontrar amor Vamos encontrar amor Não tem jeito, né, Jogo? Lembra do moleque, tem que cantar essa O Daniel falou que o projeto Ainda não tem data assertiva E uma risca é dizer que de 15 em 15 A gente consegue fazer um pagodão que dá a melhor qualidade Daniel, de 15 em 15 Ajuda a gente a levar o sacolão das crianças pra casa Na outra semana, já não? Na outra semana, já? Ué, toda sexta? Senhores Balança, toda sexta a gente vai pegar esse sacolão Toda sexta a gente vai conseguir pegar Alô, mó, tá? Beleza, meu papai? Já cantamos bastante samba, né, cara? A gente pode começar a cantar um negócio meio de CD? Alô, Januzio Não? Alô, Januzio Só samba hoje? Primeiro sétimo É Pode ser Só samba, então? Só samba, só samba Só samba hoje? Agora é só samba Tá bom Rafael Aí, Januzio Aí, com todo o respeito Pra gente ficar bonito na gravação Olha a palma, olha a palma da mão Palma Tchá, tchá 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 Ah, Rafael A minha vida dá triste Tô abrigado com o meu bem Mas eu tenho um palmiz Que vai ficar tudo bem Hoje é dia de sol É dia de namorar Então samba, então? Abra a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Aí deixa assim pra imagina Aí tem mais um samba Que a gente gosta, galera, também Que é bem legal Nesse lá maior Quer ver? Olha a palma, olha a palma Olha a palma, dá a mão Oh, oh, oh Pessoa, minha mão Vou me banhar Vou me jogar Na caixoeira Uma beleza Oh, oh E a noite inteira Vai me ganhar Bem baixinho mesmo, Tom A minha comadre e Brenda Tá gostando A minha comadre e Brenda Aqui, comadre Mas pra que tentar E você traz a promessa Você traz a promessa no olhar O amor que eu dou tudo pra ter de você O amor que eu dou tudo pra ter de você Sol A gente vai cantar os samba Só que a gente gosta mesmo Tem certeza? Nosso samba é mais forte Que é coisa do passado Artigo espontável Coisa sem valor Ó, o balão! Aqui, comadre Que diz que não gosta Só uma pelas costas Pra não dar o brasa dancer Aqui, comadre Que é samba é a quente Samba com a gente Até a conhecer Nosso samba é mais forte Que existe Mas aqui, comadre Que é tabu Diz também Que é coisa do passado Artigo espontável Coisa sem valor Aqui, comadre Que diz que não gosta Só uma pelas costas Pra não dar o brasa dancer Aqui, comadre Que é samba é a quente Que é samba comadre Até o amanhecer Nossa, o samba merece respeito Tá aí, Salgadinho? Tá aí? É mais, tá de cantina? O filho tá gravando, Salgado Emoção pra valer O samba é alegria Amor e poesia Que mal o povo vai sonhar Samba é minha calma O samba é meu cavalo É a luz que envolve a alma O sol tem que continuar Continuar, puta que pariu O samba é alegria Amor e poesia Embalou o povo a sonhar, sempre a sonhar Samba minha calma, é luz que envolve a alma O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar Januzi Macunaíma falou que a procissão vem aí E vem trazendo oferenda pra todos os santos de luz Santa Maria, mande Deus, ou vai por nós, pecadores Vem a procissão Vem a procissão Cada um com a sua devoção Vem a procissão Venha a procissão Vem a procissão Ó, 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 ó Vem a procissão Meu compadre Rafinha, eu sou mais um chinelo de dedo Do que croma, limão, apertado Sou daqueles melhores só Do que mau acompanhado Vou rolando no mundo igual bola Só porque a gente não nasce ao quadrado Eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado É que eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o olho no gato do lado Eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais Eu sou mais o dinheiro de Deus Eu fico com o olho no peixe fritando E sou daqui, eles vejam só Do que mal acompanhado Vou rolando no mundo igual bola Só porque a gente não nasce ao quadrado Eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado É que eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado É que eu fico com o olho no peixe fritando E fico com o outro no gato do lado Meia hora de bagote já foi dois jogos de corda Tô zoando meu compadre, vambora Max, eu quero cantar aquela que você gosta Quer ver? Teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem me dar por favor Que eu não posso viver, que eu não posso viver Continua teu amor Eu não posso viver Continua teu amor, teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem me dar por favor Que eu não posso viver Hoje do seu amor Mais um salmo que a gente gosta Hoje do seu amor Vou ficar, vou ficar sim senhor Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira Só pra ver o meu amor passar Que sanagem que eu tô da menina Vou ficar, vou ficar, vou ficar sim senhor Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Que sanagem que eu tô da menina Já não se me dar Meu violão que eu vou embora Eu quero mostrar a senhora que eu tenho amor de morar Barracão, barracão é seu Vou desocupar Coração, coração é meu Vou durar com a fã Meu violão que eu vou embora Eu quero mostrar a senhora que eu tenho amor de morar Quero sim Quero mostrar a senhora que eu tenho amor de morar Quero mostrar a senhora que eu tenho amor de morar Beleza, beleza, beleza O Otário com sorte O nosso amor Ora sou Lute ao vento do exame Ora sou A bailar No mar de sonhos reais Nem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nossos brindos e vestígios Se desuma em paz Distanciar o véu Demos muito mais E refletir o azul do céu Quando fazemos amor Chora O desejo A fissura O nosso óleo A fomuzura Como a mais líquida Mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o anseio de brigarmos Até o final Sentimos que então valeu 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 Valeu, 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 valeu Valeu Valeu, 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 valeu Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer de mais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A folha desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o mundo desse amor Teu medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Teu corpo me faz sonhar Meu pinto é teu lugar Amante e amigo Porque eu sou meu abrigo Porque eu sou meu abrigo O teu jeito mantido Posso mudar E faço verdade Pro sonho nosso Acabar Era, era, era Teu corpo me faz sonhar Meu pinto é teu lugar Amante e amigo Amante e amigo Porque eu sou meu abrigo Porque eu sou meu abrigo O teu jeito mantido Posso mudar E faço verdade Pro sonho nosso Acabar Legal, Leandro Ontem eu ouvi a sua voz Me chamando Acho que estava pensando em nós Ou sonhando O que você não entende É que eu não consigo ficar sem você E o pior é que eu sei que você também não consegue esquecer Para, para de besteira Para, para de besteira Queixa de zoeira Você me adora, eu sei Mas você não Para, para de besteira Para, para, para de besteira Deixa de zoeira Para, 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 para Seu que tá chora Porque Ontem me enfrenta ao meu portão E você passa Te gritei E eu acendei as mãos Pra você me olhar Mas você Não me viu Vou fingir Que não viu Só pra me provocar E o pior é que eu sei Que você também Não consegue esquecer Para, para de besteira Deixa de zoeira Você me adora, eu sei Mas você não Para, para de besteira Para, para de besteira Deixa de zoeira Seu que tá chora Porque A última vez que a gente cantou essa música O Max se emocionou bastante A última vez que a gente interpretou essa canção Você se emocionou bastante Vou aparecer na frente da câmera Você gosta de me ligar de vídeo, né, cara? Com vocês e pra vocês Um homem mais Pela saco de São Mateus É, Vertão, Tonzinho de Oliveira Aquele que vacila como sempre O grupo acabou Murtou a causa O filho da puta Brincadeiras à parte Tem coragem, Natal? Bora, Marcio! Gosto de levar a vida A cantar E nos amigos É sempre um prazer Tudo que eu tinha pra realizar Hoje eu só tenho que agradecer Toda a família repleta de amor Minha mulher Que eu sempre sonhei Salme da força Os parceiros que sou O guerreiro do samba Eu sou macumbeiro Bota a voz da alegria da rapazinhada Carioca da gema Ele é macumbeiro E a vida que eu leve Eu não troco por nada Eu vou na paz do Senhor Dá-nos o meu caminhar Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Vou na razão de cumprir o ensino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Confiando no instinto do meu coração Eu vou na razão de cumprir o ensino Marcado na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Quem tá gostando, baixe na palma da mão aí pra ficar bonito na gravação, gente Obrigado Leandro, lá É bom deitar com você, e ver nosso desejo manchar o lençol, e bem melhor que tudo é adormecer, contigo entrelaçado que nem caracol, sonhar do teu lado é acordar ou voer, olhando as suas ruas que brilham na luz, quanto o sol Sua pele acariciar, com a doçura do vento quando lave o mar, ouve sua respiração disparar, sentir em sua pele o perfume do amor, chamar de manhã sobre a luz solar, como sempre acontece com o cor de mim e a flor É demais ouvir dizer, que eu sou seu homem, vai me matar de prazer, a luz vai florecer, o fim me consome, quando o fogo da paixão inflama o coração, não afagina É demais ouvir dizer, que eu sou seu homem, vai me matar de prazer, a luz vai florecer, o fim me consome, quando o fogo da paixão inflama o coração, não afagina É demais amanhecer, é demais amanhecer, assim com esse desejo, e ser o cara querido Ó meu bem querer, é segredo e é sagrado, está sacramentado em meu coração Meu bem querer, tenho o que de pecado, tá ensinado da minha reembolsa Eu me querendo, tenho o que de pecado, tá ensinado da minha reembolsa Eu me querendo, tenho o que de pecado, tô sofrendo tanto, amor E o que de pecado, tá ensinado da minha reembolsa E o que é sofrer, para mim Eu sou jurado pra morrer já Ando por aí, querendo te encontrar Em cada China, para em cada olhar Vejo a tristeza, a beba e serança Esse é o lugar, que o nosso amor pra sempre vim vá Vim andar, vim vá, quero poder jurar Que essa paixão se amarecerá a palavra Ó o projeto aí, Daniel, ó o projeto aí, Daniel Ó o projeto aí, meu companheiro Todo mundo sabe que eu te amo Já não adianta me esconder Nosso amor não é nenhum segredo Quero ficar perto de você Não quero te ver mais acanhada Para de ser bobo e vem comigo Com você eu não como o perigo De ficar sozinho nessa vida De me sentir grande sem amor Minha amada me escena guia O meu coração me está ao seu discurso Eu adoro muito o seu carinho Eu te quero tanto do meu lado Todo mundo sabe que eu te amo Eu estou completamente apaixonado Oh, saudade, filha da puta O sonhador Me mata de desisto Me mata de amor De amor, de amor Amor, de amor Pega essa, pega essa vergonha Feliz é de quem sonha Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Um sonhador Amor Me mata com o seu beijo Me mata de amor Me mata de amor É assim que vai ser Todo iluminado O amor feroz Cheio de pecado Tá dentro de nós Não dá pra conter É você pra mim E eu pra você O mundo que a gente vai construir Nada vai faltar Nem o céu, nem o mar E a felicidade não vai fugir Vamos nos ferir e se salvar Se tua luz romeu pra mim Tudo é escuro Se é pra viver com teu carinho Eu desço do muro O teu amor é o que me faz feliz Tem raiz, tem raiz Tem raiz O teu amor é o que me faz feliz E tem raiz, tem raiz, tem O teu amor é o que me faz Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu filho Sinto que o amor vira Juro que se quero amar Mas só sei amar se eu não me engano Você e eu Porra, Chocota, só porque é teu aniversário hoje Tá tocando pra caralho No coração Se afinando com a sua paixão Januzi, de Carlos Januzi De Chico e do Cinto ou não Vou te amar Nós dois a só Legal, Max? Buscando o amor Aonde for Na incerteza de encontrar a paz Sempre mais Amar, amar, amar Vou te amar Como nunca eu amei ninguém Se o amor for desse jeito Muda que pariu A medida do meu coração Valeu, paguadão Mas te ficarão Eu sei que vou te amar Vai durar Vai durar Se o amor for desse jeito Se o amor for desse jeito A medida do meu coração Aonde ficarão Aonde ficarão Quem tá gostando da gravação Dá uma hora pra gente Baixa na palma da mão aí Pra aparecer lá na internet A gente vai fazer mais um sambinha Dar intervalinho comercial Tomar uma brama Daqui a pouco a gente tá de volta Hoje é aniversário do Chacota Ele vai pagar uma Heine Aqui pra gente Alô, DG Te desejo boa sorte, meu compadre Te desejo boa sorte Por isso que você ganha mais A felicidade é você Chumadinha, bolsa de paixão A saudade tem que entender Que não tem nada a ver Não sou nenhum Não desquero só por te querer Você balançou meu coração Revirou meu alvorecer Virou meu horizonte de emoção Meu amor, teu amor É o calor do meu desejo É imensa vontade de amar Quando eu te vejo Nos meus sonhos mais lindos Você é minha sedução Que me pega na cama e me ama Além da imaginação Ainda tenho tanto pra te dar O que vou fazer se me deixou Só vai aumentar meu sofrimento Juro que só vim se me deixou Juro que só vim se me deixou Você não me sai do pensamento Ainda tenho tanto pra te dar Ainda tenho tanto pra te dar O que vou fazer se me deixou Só vai aumentar meu sofrimento Só vai aumentar meu sofrimento A outra vim se me deixou Juro que só vim se me deixou Você não me sai do pensamento A batucada, 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 batucada A batucada, batucada A友ым participando Os meus sonhos mais mal Os meus sonhos mais lindos Nos meus sonhos Quando eu disse a 배 ambigu As crianças com sede de amor Os crescidos com onda e ganhou Essas redes milgasonação Referem se esqueиру de banco Que a ilusão se renove em wazô Alô, BSP Boba imensa, mas seu amor um bico Calma piquinha não piqueirinho As crianças com sede de amor Os crescidos com onda e ganhou Não dá pra ser feliz quando o problema é social A infelicidade gera crise nacional Tristeza em Porto Alegre, meu parada parou Procuro salvação, cadê meu salvador? O meu Belo Horizonte já foi lindo de se ver A nossa fortaleza conseguiu estremecer A Grécia está com sede, sentado sem parede Distrito Federal é o grande casador, vamos gestar